Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse HP Omni, HP Omni 100, tá? Aqui, ok? Qual que era o defeito? Porque eu acabei de resolver aqui. O defeito dele, pessoal, é que ele ligava e não dava imagem, tá? Ele não dava nenhuma imagem. E quando você pressionava o botão para ligar, a luz aqui do Power, essa luz lateral do Power aí, ela sequer acendia, tá? Então, essa é a dica, hein? A luz não acendia aqui do lado, ok? E aí você ligava ele e ele não dava imagem, ok? O que eu fiz aqui? Eu fiz uma limpeza na memória e mesmo assim o defeito continuou, ok? Fiz um reset da bateria CMOS, inclusive vou até trocar essa bateria, ela está com 3V, mas como esse Oling One aqui é bem chatinho de desmontar, é melhor eu já trocar por uma de 3.3V. Fiz o reset da BIOS, também não funcionou, ok? Se você quiser saber aonde está a BIOS dele, a BIOS dele é essa aqui, ok? Esse componente aqui, então, beleza. O modelo da placa eu sequer consegui encontrar aqui, tá? Então, eu não consegui encontrar. Mas ele é um HP OMNI 100, tá? É 5505BR. Porém, o que acontece, pessoal? Eu fiz aqui a regravação da BIOS e tudo indica que a regravação da BIOS, tanto para esse modelo, quanto para vários modelos, daqui a pouco eu mostro para vocês, são compatíveis, ok? Assim que eu fiz a regravação da BIOS, ele ligou, tá? Deixa eu colocar a câmera aqui de uma forma que dá para vocês verem. Eu vou ligar ele e depois eu pego a câmera de volta, tá? Só ligar a minha fonte. Ó, pressionei o botão. Olha lá, ligou a luzinha, tá? E aqui, ó, ele já está dando imagem. A luz ali está atrapalhando, né? Deixa eu apagar a luz. Desculpa a bagunça aí, pessoal. Mas olha só. Ele já está dando imagem, ok? Então, se você pegar o mesmo problema, vou desligar ele porque eu estou trocando a pasta térmica dele, está sem o dissipador. Peço perdão aí por estar tremendo tanta a câmera, tá? Aí aqui, ó, agora eu estou fazendo agora a limpeza, tá? Do processador. Já fiz a limpeza do dissipador. Estava com aquela pasta branca, estava até na minha mão aqui, ó. A pasta. E agora eu vou trocar pela TapCamp, tá bom? E foi isso aí. Agora deixa eu só mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, está aqui a gravadora, tá? Que eu acabei de fazer a gravação. E eu baixei a BIOS direto do site aqui do Diagramas, que é onde eu, eu costumo, é onde que eu tenho cadastro, né? E é onde eu baixo. E aqui, ó, está explicando. Ela é uma BIOS pequena, ela é uma BIOS somente de 1 MB, tá? Ela é muito pequena mesmo, tá? E aqui mostra, ó, os modelos, está vendo? Eu vou até, eu vou copiar e vou colar isso aqui, tá? É para vocês, tá? Ah, acho que não tem necessidade, né? Bom, eu vou colar na descrição do vídeo aí, porque ela serve para tudo isso aí, tá bom? E a BIOS, eu vou deixá-la disponibilizada também para vocês, tá? Aí, basta clicar no link que eu vou deixar, e aí pode baixar, vai que você também está tendo esse problema, ok? Então é isso, pessoal. Foi só uma dica rápida mesmo. Eu não mostrei desde o início ao fim, mas pelo menos eu estou mostrando aqui a solução do problema, ok? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quem gostou, deixa o like, tá? E não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend